Fala Zurkinianos, Zurkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ZUKJP Play No vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo aí, na verdade é uma notícia sobre Monster VS Mais ou menos uma notícia, na verdade mais uma informação aí sobre o jogo, tá galera? Bom, é o seguinte cara, muita gente tem me perguntado aí, por que o jogo não lançou ainda? O jogo falou que ia lançar e não lançou e tal Bom galera, existe um processo de você colocar um jogo na Google Play Que é o seguinte, você pode colocar ele e ele é mandado para análise, tá? Dependendo do jogo, ele demora muito tempo para análise e até às vezes nem sequer passa pela análise, tá? E eu acho que esse que é o problema que está acontecendo no Monster VS, tá? Como ele é um jogo praticamente muito idêntico aos jogos originais de Pokémon Que para quem não sabe, tá galera, esse aqui é um fangame, tá? Um game feito por fãs, não é feito pela Pokémon Company, tá? Então, esse tipo de jogo, ele muitas vezes demora a ser aprovado Então eles têm que ficar tentando mascarar esse jogo para poder ser aprovado Eu acho que eles poderiam soltar o APK do jogo, cara Porque o jogo, segundo eles, né galera, o jogo está pronto O jogo está pronto, o que está faltando aí é a liberação da Google Play Para poder liberar o jogo na Google Play, tá? Mas eu acho que não está pronto, ou então está quase pronto Vamos dizer assim, porque senão eles liberariam o APK, né galera? Mas, ou o XAPK, tanto faz Mas eles não liberam, então não sei Ou eles estão realmente querendo postar só na Google Play mesmo Só por último caso que eles vão colocar, tá? Vou dar uma olhada na página deles aqui para vocês verem É, isso aqui galera, foi um concurso que teve É, a lista de, ah, que, que, quem, os 100 primeiras pessoas iam ganhar um presente Quando o jogo ser lançado, tá? É, então, aqui está a lista dos vencedores, tá? É, eu estou aqui, ó, tá vendo o último Tá vendo lá onde está escrito o logo MonsterVS Tem um cara, um japonês lá, um chinês, sei lá Em cima dele tem meu nome, ó, lá, ZurkGP, tá vendo? Então eu ganhei esse presente, tomara que seja alguma coisa boa, né? Não acho que sejam lá grandes coisas, mas o meu nome está ali Então vamos receber esse presente, né? É, é, então galera, aqui tem algumas coisas É... É... Tá aqui, ele fala, ó Que as pessoas começaram a duvidar do que o jogo ia sair Mas ele não pode explicar É, preciso de mais tempo do que qualquer coisa Provavelmente, cara, porque a gente tem que entender uma coisa, velhos É, esses caras que fazem esse jogo São pessoas comuns, eles não trabalham pra isso Eles não trabalham pra fazer isso Eles têm os seus outros empregos, seus outros afazeres Então, é, é, eles... Esse é o segundo plano, tá? É, pra eles Ou seja, depois que eles passam a ser o primeiro plano Aí eles começam a investir no jogo Então eles ficam só para o jogo mesmo, tá? Mas como o jogo vai estar... vai ser novo É... é isso aí, galera Tem alguns vídeos É... deixa eu mostrar pra vocês aqui Uma mensagem Que eles mandaram aqui no dia 30 Eu acho que é essa aqui, né? Vamos ver Ah, tá É... Ah, eles falam Agora estamos a enviar o jogo para a revisão da segunda rodada E a... porque são... Eles passaram na primeira rodada Agora eles têm uma segunda rodada de revisão Para a espera dos resultados Então podemos dizer em breve Em breve podemos liberá-lo Porque hoje em dia O processo de revisão é muito mais lento do que esperado Do que o esperado É... Aqueles de vocês que começaram a duvidar das coisas Durante a longa espera Por favor Tenham mais fé para nós e para vocês Esta é a espera de um jogo que amas O amor merece esperar às vezes Puxaram pro lado sentimental ali, né? Então, galera Vamos esperar, cara Vamos esperar O jogo vai ser lançado, tá? É... na verdade Eles nunca disseram data nenhuma Tá? É... O jogo Eles nunca disseram Que... Que... Qual data que ia estrear É... Eles sempre falavam que ia estrear em breve Eles falaram que estrear É... É... Final do mês passado Pra... Pra esse mês, tá? Pra começo desse mês Vamos dizer Começo desse mês Já foi Mas... É... Mas eles não disseram data Então eles estão É... Meio que cumprindo Vamos dar uma olhada nesse videozinho rápido aqui, ó O cara aí jogando um... Um... É rapidinho mesmo o vídeo, né? Mas então, beleza, galera Esse foi o vídeo de hoje Então vamos esperar aí Que o jogo vai ser lançado É... É... Eu acredito que esse mês ainda saia Mas beleza, velho Valeu, então Se for o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui Tchau 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 Tchau